O que darei ao meu Senhor Como agradecer Por ter morrido em meu lugar Mesmo sem eu merecer Tanto me amou, sem exigir Me prometeu um novo lar Uma nova vida lá no céu O que darei ao meu Senhor Como agradecer Por ter morrido em meu lugar Mesmo sem eu merecer Tanto me amou, sem exigir Me prometeu um novo lar Uma nova vida lá no céu Quero te louvar, meu Salvador Por tudo que és na minha vida Quero te agradar, meu Redentor Receba minha adoração Quero te louvar, meu Salvador Por tudo que és na minha vida Quero te agradar, meu Redentor Quero te agradar, meu Salvador Receba minha adoração Quero te agradar, meu Salvador Hoje é o dia de ser grato Pela vida, pelo amor Quero te agradar, meu Salvador Quero te agradar, meu Redentor Receba minha adoração Receba minha adoração Glória a Deus Glória a Deus Tudo pra Ele